O Cat Vião espera que você tenha tido uma boa vida Relaxa, baratinha, eu consigo te pegar Hum, que pena, faltava só uma garra Tenta mais uma vez, seu sagu de pulga Por que você sempre quer pegar os meus miráculos? Como se você nunca quisesse pegar o meu Eu só faço isso pra ficar livre de você E também eu sou muito melhor sozinha Ah, é? Vai ser eu que vai pegar o Miráculos da Borboleta E que vai entregar pro Supremo Nos seus sonhos Oh, o Kamiko Cataclismo Se você não tivesse me irritado, o Espéria não teria detectado nossas emoções Tá bom, mas não se irrite Tá, tá bom, vamos nos acalmar Mas o que a gente faz agora? Sabe o que é bom? É que eu tenho cérebro e uma pista Tchau 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 Tchau, tchau.